Olha, o verão está chegando e esse é o momento de intensificar a proteção da nossa pele. Mas é importante ter orientação médica na hora de escolher o produto. Por isso eu fui na farmácia Santa Lúcia pegar algumas dicas com a dermatologista Patrícia Friço. Hoje eu estou aqui na farmácia Santa Lúcia, que acaba de inaugurar mais uma loja aqui na Reta da Penha. Eu estou aqui no espaço de dermocosméticos, que está incrível. E o verão está chegando, todo mundo quer saber de proteção solar. Por isso hoje eu vim conversar com a doutora Patrícia. Quais são as dicas que você dá para os seus pacientes? Normalmente o filtro solar tem que ser reaplicado todo dia, Gi. Não só quando tiver aquele sol forte, mas quando as pessoas forem para a praia, pelo menos a cada duas horas tem que reaplicar o protetor solar. É importante também a escolha, né? Se é com cor, se é com a pele mais seca. É importante comprar de acordo com a sua pele, né? Exatamente. Se for uma pele oleosa, escolha um filtro que seja bem seco, em gel, oil free também. Se for uma pele mais seca, existem filtros hidratantes. Uma pele com melasma, que são aquelas manchas bem comuns no verão, usar um filtro que tem pigmento para clarear, porque ajuda muito. Além dele ter cor, pode ter pigmento e isso ajuda muito a proteger as manchas. Agora eu sei que você sempre indica a marca Libs, né? Eu queria que você falasse um pouco dos filtros solares, afinal, né? A gente está na hora de começar a usar mais intensamente. Exatamente. Eu gosto muito da Libs. Ela tem protetores com custo acessível, né? Uma quantidade razoável para os pacientes passarem, reaplicarem o filtro que é importante. E eles têm filtros que são para a pele bem oleosa, para a pele seca, aquela pele que precisa de um filtro com cor e também aquele filtro que é para melhorar o envelhecimento da pele, que é o filtro com vitaminas. Eu vi que o filtro solar realmente é bem sequinho, né? Dá para você usar por baixo da maquiagem, que fica perfeito, né? Exatamente. Quem não gosta de usar o filtro com cor, ela tem a opção de usar um filtro sem cor e aí depois ela pode passar a base da preferência dela. E o filtro com cor, eu vi que ele fica, absorve, né? Bem, fica da cor da pele, né? Ele é adaptável, né? Isso, exatamente. Ele se adapta à cor da pele. Então, se é uma pessoa um pouquinho mais clara, um pouquinho mais morena, a mesma cor ela vai se adaptar àquela tonalidade. Agora, a pessoa que quer clarear um pouco a pele no verão, pode? Pode sim. Existe o produto da Libs, que é o Lumet Seal, que é um produto que ela pode usar no verão com tranquilidade, que é um clareador específico para esse período e ela usa o protetor durante o dia e à noite faz o uso do clareador. Doutora, além dos produtos da Libs, tem uma excelente qualidade, tem um ótimo custo-benefício, né? Isso aí, Gi. Tem um ótimo custo, né? E tem bastante variedade. Então, eu gosto muito de indicar por esse motivo. E você sempre indica a farmácia Santa Lúcia, né? Por ser uma referência no dermocosméticos, né? Isso. A farmácia Santa Lúcia, ela tem bastante variedade, né? Então, a receita dermatológica, ela é composta de vários itens para a pele. Então, aqui eu vejo que o paciente encontra com facilidade. Então, venha conhecer a nova loja da farmácia Santa Lúcia aqui na Reta da Penha e não perca os preços especiais de inauguração. Agora, confira quais são as dicas de luxo de hoje. Mairi Siles apostou na sensualidade da fenda para se apresentar no programa Saturday Night Live nos Estados Unidos. A cantora escolheu uma peça assinada pelo estilista brasileiro Rafael Mendonça, exclusivamente feito para a Maison Alexandrine. Todo cravejado de cristais esvairóvicos, o vestido foi feito com veludo preto com aplicações de renda e custa R$ 13.100. Há algumas temporadas, a Dolce Cabana tem mirado nos milênios para as suas criações, mais fresh e cool, e como convidado aos seus desfiles. Para celebrar essa nova geração, Stephanie Gabano e Domenico Dolce decidiram lançar um livro, Dolce Cabana Milênios, The New Renaissance. Trata-se de uma coletânea de imagens com os milênios que participaram das campanhas e desfiles da etiqueta nas últimas edições. O livro já está disponível nas lojas italianas e britânicas e chega no dia 14 de novembro nos demais países da Europa. Está programando sua viagem para Miami e quer aproveitar para fazer umas comprinhas? Então não perca as dicas do apresentador Wesley Sattler. É no próximo bloco, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho